Música 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 Como é pessoal? Sejam bem vindos aqui a um vídeo, a uma série especial que me apeteceu fazer, só porque sim porque este mês, setembro de 2020, é a comemoração dos 35 anos do Super Mario e precisamente aqui com o Super Mario All Stars que tem aqui o primeiro jogo de todos que está aqui, é o Super Mario Brothers de 1985 faz precisamente este mês 35 anos e eu quero-vos então aqui trazer um gameplay, talvez do jogo todo, porque o jogo não é assim tão grande quanto isso pessoal, é uma série que simplesmente apeteceu-me fazer para comemorar o momento do Super Mario e depois, se vocês quiserem, se pedirem muito e se ouvir que esta série está a ter aderência da vossa parte e estão a gostar posso também fazer aqui o The Lost Levels o Super Mario Brothers 2 e o Super Mario Brothers 3 mas para já, vamos aqui para o Super Mario Brothers este é o primeiro vamos fazer aqui um jogo novo tal, e siga e vamos embora player 1 e pessoal, bora, siga gostava de ver aí muito like neste vídeo muita partilha muitos comentários este foi o primeiro jogo do Super Mario que eu joguei exatamente esta versão do Super Nintendo porque eu não tive eu não tive na altura o Super Mario o original do NESP porque eu não tive essa consola e foram muitas horas passadas a jogar este Super Mario muito nice e então vamos aqui fazer um gameplay para comemorar os 35 anos aqui do Super Mario siga eu acho que ainda me lembro se não me lembrar de tudo lembro-me também aquela flor a gente não precisa porque já demos vamos lá ver se eu ainda se eu ainda falo alguma coisa aqui a jogar Super Mario 5 mil pontos que é o máximo quando nós fazemos 5 mil pontos quer dizer que nós chegámos fomos mesmo mesmo lá do topo da bandeira cá para baixo isto são 8 mundos 4 níveis cada mundo por isso por isso é que eu vos disse que o jogo não é não é assim tão demorado de chegar ao fim talvez numa ou duas horas se consiga chegar ao fim digo eu isto se eu não estiver sempre a perder se eu estiver a perder muitas vezes o tempo aumenta eu vou tentar aqui lembrar-me dos truques que eu me lembrava e eu venho aqui ah não é aqui aqui aparece esta moeda e dá-me um flor isto pode posso apanhar só pelos pontos agora aqui está um bloco escondido de moedas pessoal este jogo saiu em 85 eu tinha 5 anos em 85 ah pera 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 não está uma vida ali em cima isso está uma vida aqui isso maravilha só quem aprende nunca esquece quem aprende nunca esquece isto não é preciso matar este gajo se eu fosse ali por cima havia caminho e eu já podia ir já diretamente para o mundo 2, 3 ou 4 mas eu não quero fazer isso eu quero seguir os níveis todos como deve ser como deve ser 5 mil pontos eu vou tentar fazer isto para que perca o mínimo de vidas possível que é para juntar aqui uma data de vidas aqui neste bloco está uma flor por isso não preciso porque eu já tenho quase que eu apanhava caralho fogo nice não era suposto que eu tinha ficado pequenino agora e vamos entrar no primeiro castelo tem um foguete e tudo ali nice e agora entrar pequenino para aqui é que não estava nas minhas contas fica lá ah caralho espera para ficar lá em cima vá bora rápido bora bora sempre para andar sempre para andar ah não queimou-me o cu não pode ser não pode ser isso agora fica em cima isso agora espera para lá cá lá isso pronto bora isso aqui há blocos escondidos isso aqui já dá mais deixa-te isso pah ai eu perdi uma vida meu como assim é que eu perdi uma vida ali men thank you mario but our princess is in another castle isto é uma frase memorável ficou para a história bora segundo mundo ah bem me pareceu bem me pareceu que havia aqui qualquer coisa eu não sei se há mais para aqui não deve haver não ai havia direto meu mas não se virou opa isso ah estava ali devido a ler qualquer cena mas pronto ai é aqui era isso que eu estava procura ah ah não ah faltou ficou faltando aquelas mais mais ficaram a faltar ali duas ou três moedas mais e eu acho que dá para chegar ali àquele agora já não deve dar vai vamos embora calma aí está o que é eu vou talvez tentar fazer isto em dois episódios neste episódio eu vou tentar chegar ao mundo 4-2 que basicamente é a metade do jogo e depois no segundo episódio faço o resto sai aqui sai daqui sai daqui sai sai isso 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 eu vou tentar apanhar as moedas todas isso agora a base daqui está feito 5 mil 2-2 completo faltam mais um e depois é outro castelo ai este nível é tramado por causa dos peixes voadores só que eu gosto de passar isto a apanhar as moedas todas já ganho a máxima vida é hora para isto sai nice está feito apanharmos as moedas todas ah não é um foguete não há nada bora lá bora lá mais um castelo do bowser nice bora sem panar não há nada não há nada aê passei por baixo todo pouvez aonte grande finta Apareceu o Ronaldo a pintar o balsam Aí, espetáculo Ok, está feito Mundo 3 Aí, este já mete aqueles gajos do martelo E estes voadores Aí Agora as bolas de fogo Dá um jeito, dá um boi da jeito para estes gajos Tu não entras aqui não? Ah, entras aqui Eu nem sequer tu entrar Calma Eu nem sequer estou a entrar nestes tubos Pronto Eu não sei se é que é alterado uma coisa Não tem Não deve haver mais nada Já, bora Boa Isso aqui é que é estes gajos Estes gajos são tramados Tchau 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 Afeira 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 Calma. Tengo que ir. Calma. Pô, já está o tempo aqui, não é? Vamos, já vem aqui. O de baixo acho que eram moedas. Ah, não fui a tempo, não fui a tempo, se não ganhava algumas vidas extra. Não fui a tempo, não fui a tempo, não fui a tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, desgraçado. Vem, bora. Este há grandes vulgaridades. Deu-me perder aqui. Ah, queria cair em cima dele. Bora, bora, bora. Nice. Está feito, não é? Ah, eu vou já avançar. Ah, pera, pera, pera. Não, não, não. Não vou conseguir ir aos 5 mil. 2 mil. Não vou conseguir ir lá acima. Mesmo assim, 4, 5, 6... Ai, é 6 foguetes. Nice. Vamos para o esgoto. Ai, é 6 foguetes. Ai. Ai. Não quero ir porque depois não dá para voltar para trás e eu não sei até que ponto... É que não é uma Warzone. Ok, tem que sair por aqui. Não sei se vai funcionar aqui. Ah, aqui eu morro. Vai, agora. Homemade. Agora, depois, 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 depois... Eu tenho um projeto feito para chegar. Ele trestando minhas. Então eu tenho um projeto de foda. Não é que seja, mas não é que coisa! Meu Deus. Não quer dar um projeto. Tô fazendo um projeto de foda. Vamos! Está feito! E aí, agora é isto dos cogemais. O que é isso? Eu vou dar uma olhada Ah, caralças, men! Vá, bora lá. Ai, estás tendo que ir para o outro de cima. Ai, queres ver que agora vai haver um game over aqui? Espera aí. Ah, bom! Pronto? Bora, pera. Pronto? 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 Tal, este intervalo é um bocadinho mais complicado. E agora? Isto agora acho que tem um caminho certo. Ah, olha, por cima. Não é por aqui. Ah, quando a gente acerta não voltamos atrás. Ok. Então isto é por cima também. Não. Então é por baixo. De todos. Já, é por aqui. Por aqui. Por aqui. Só pode. Ui. Já. Ah, não. Não, não pode ser, meu. Ok, bora lá. Aqui é por cima. Aqui é por baixo. E agora já são quatro todos. E agora já são quatro todos. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Vou dar aqui um pause. Vou gravar aqui, só. Mas pronto. Vou dar aqui um pause. Pessoal, espero que tenham gostado desta primeira parte aqui do Super Mario Brothers. Do primeiro Super Mario Brothers de 1985. Claro que não é esta versão. Esta é a versão que depois que saiu mais tarde, em 92 ou 93, para aí. Para o Super Nintendo, que faz parte da coletânea Super Mario All-Stars. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Dá que se ainda põe. Comentem. Partilhem. Subscrevam o canal, caso ainda não tenham feito. E passem também na descrição do vídeo, para verem o que lá está. Agora, vou depois gravar aqui a segunda parte. E não sei quando é que vai sair. Mas, há de sair depois aqui mais tarde no canal. Ok, pessoal? Por isso, até lá. Fiquem bem. E fui.